Música Olá, tudo bem? Este é o Amanhã na Folha, por isso vamos às principais notícias desta quinta-feira. A principal delas trata sobre a denúncia que ainda está sendo discutida na Câmara referente ao presidente Michel Temer, que pode ou não ser julgado por corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta-feira, uma cobertura completa desta sessão que pode mudar os rumos do Brasil. E na área cultural, uma crítica muito interessante sobre o lançamento da nova série Planeta dos Macacos. O novo filme, o terceiro desta série, Planeta dos Macacos, A Guerra, vai estar em todos os cinemas do Brasil a partir desta quinta-feira. E, é claro, na Folha de Londrina você confere uma crítica muito interessante e muito detalhada sobre este novo lançamento. I did not start this war. I offered you peace. I showed you mercy. E nos esportes vamos repercutir a derrota sofrida do Londrina por 3x2 contra o América Mineiro pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o Tubarão caísse para a 8ª posição, enquanto isso, os mineiros dispararam na liderança. E também um assunto do momento. A transferência de Neymar do Barcelona, do futebol espanhol, para o futebol francês. O milionário PSG desembolsou mais de 800 milhões de reais para contratar o atacante. E este assunto, é claro, estará na edição desta quinta-feira da Folha de Londrina. Eu fico por aqui. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.